oi pessoal aqui mais um tutorial do site www.jogosgratispro.com hoje nós vamos aprender a jogar um jogo clássico que é o Duck Hunt é um dos primeiros jogos desenvolvidos pela Nintendo quando eles criaram o primeiro videogame e essa é uma versão em flash é bem parecida com o jogo original então aqui nós temos algumas versões que é o One Duck que seria um pato, two ducks, dois patos e os dogs são os cachorros aqui você pode ter as instruções, mas como eu vou ensinar e aqui você pode mostrar o mouse ou mostrar a mira e topscore é a maior pontuação que você conseguiu até agora então primeiro eu vou clicar aqui no One Duck então aqui começa essa introdução então o que acontece é o seguinte, você tem um determinado tempo alguns segundos para poder acertar os patos e você tem apenas três tiros que você pode olhar aqui do lado esquerdo então esse é o nível 1 e aqui embaixo mostra quantos patos eu já consegui acertar o que acontece é o seguinte, se eu errar os três tiros o que acontece é que o pato vai voar, no caso eu vou deixar ele voar dessa vez agora acabei matando o pato mas por exemplo, vamos dizer que eu estou tentando acertar o pato, dois, pronto acabou, eu não posso atirar mais no pato então o que acontece é que o pato vai embora e eu não consigo acertá-lo então basicamente o que você tem que fazer é o seguinte matar todos os patos nesse primeiro nível que está mostrando aqui embaixo logo depois que você conseguir você vai passar para o segundo nível o que acontece é que o pato começa a voar mais rápido e ir em uma direção até um pouco mais difícil então como eu falei, passamos de nível, vamos para o nível 2 aqui embaixo está a pontuação então aí está o pato novamente tem que tomar cuidado aqui agora que ele está atrás dessa árvore porque às vezes o tiro não é efetivo e se você demorar demais acontece que o tempo acaba e o pato vai voar então basicamente é isso para voltar para o início você pode clicar aqui embaixo nessa tecla, nesse botão X então aqui eu posso jogar novamente um, dois ou o cachorro vamos clicar aqui para a gente ver como seria com dois patos fica bem mais difícil porque o tempo é curto e você tem apenas 3 tiros então basicamente você não pode errar nenhum tiro agora na realidade você pode errar um tiro mas aí começaria a ficar bem difícil como aconteceu agora então nesse caso eu não acertei nenhum dos patos então aqui a gente pode voltar novamente para o início do jogo e tem mais uma versão que seria dos cachorros entendeu? como essa versão em flash eu não acho que ela foi muito bem desenvolvida porque mesmo que você atira contra o cachorro acaba não acertando mas basicamente é isso então para mais tutoriais e jogos grátis visite o nosso site www.jogosgratispro.com até a próxima tchau tchau